Música Ela é morta, isso não é Queimar o mundo vai se acabar Ela é morta, isso não é Queimar o mundo vai se acabar É bomba daqui, é bomba de lá O mundo vai se acabar É bomba daqui, é bomba de lá O mundo vai se acabar Treve a terra, balançou no mar O mundo vai se acabar Treve a terra, balançou no mar O mundo vai se acabar 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 É pai quanto a filho É filho quanto a pai Avocalipse Fim É pai quanto a filho É filho quanto a pai Avocalipse Fim É bomba daqui, meu pai É bomba daqui, meu Deus É bomba daqui, meu Deus O mundo vai se acabar Terremoto, terremoto,空 Terremoto, tudo moderna Se acabar, o inverno é morto, e o suave, o queimado o mundo vai se acabar. Se acabar, o inverno é morto, e o suave, 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 o suave. Se acabar, o inverno é morto, e o suave, 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 o suave Obrigado.